Em um mesmo local, várias atividades para serem realizadas. Em uma simples visita, as pessoas podem ler um livro, comprar uma bolsa super descolada, experimentar algo regional, comidas típicas maranhenses, acompanhar uma exposição, participar de uma roda de conversas. Isso faz parte do projeto de economia colaborativa. Diante desse cenário de crise, a economia criativa nos ensina que o lugar da crise é o lugar da oportunidade. Então, a gente viu uma grande oportunidade de se trazer não só o trabalho que cada um dos projetos tem em si, mas as suas redes. E o mais bacana, tudo isso em um dos principais cartões postais de São Luís, no centro histórico. A união de três produtores culturais permitiu o avanço do projeto. Primeiro, a reforma do casarão colonial, que manteve as características por ser um prédio tombado e ganhou várias atividades, culinária, moda, arte visual. Esta última já existia no galpão, era a única. Há três meses, houve esse incremento, que surtiu um resultado altamente positivo. Essa nova fase é uma fase promissora, porque a gente não divide só os custos, mas divide também o sucesso e o lucro. Então, quanto mais gente estiver fazendo para um espaço como esse, que é um espaço também de resistência no centro histórico, que ele beneficia toda, na verdade, toda a sociedade, tipo, é uma troca melhor. Camila, André e Tamara resolveram se unir e começar o projeto da economia colaborativa. Tamara veio de Brasília e encontrou em São Luís a oportunidade de iniciar o negócio. E deu certo. Ela idealiza o projeto das bolsas e executa. O comércio cresceu tanto que já conta com a ajuda de outras pessoas. A colaboração vai muito mais além dos três. É o que eu desejo. A gente deseja cada vez mais sermos pessoas coerentes com o que a gente acredita. E a gente acredita no bem, no bom, e que juntos somos mais fortes, né? E que juntos a gente consegue. Então, aí está esse processo colaborativo da cozinha ancestral, da Cadê Beltrano e do chão. E aí E aí E aí